Música 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 Desde o início da Bíblia Até o final dela Deixa muito claro O quanto a perseverança Ela é crucial Ela é necessária Para o cumprimento De cada uma das promessas Do Senhor No livro de Romanos 12 No versículo 12 Diz assim Alegrem-se na esperança Por que nos alegrar na esperança? Porque uma pessoa sem esperança É uma pessoa vulnerável Diante das ciladas do diabo Uma pessoa que perde a esperança De um futuro melhor Uma pessoa que perde a esperança De mudanças no presente Uma pessoa que deixa de esperar Aquilo que ela quer É uma pessoa que literalmente Ela está entregue ao próprio diabo Porque uma pessoa sem esperança Ela literalmente Se torna uma massa de moldar E o diabo molda do jeito que ela bem entende Alegrem-se na esperança Perseverem na tribulação Tribulação faz parte Tribulação é nela Que nós desenvolvemos E literalmente moldamos o nosso caráter É por intermédio das tribulações Das lutas Das batalhas Que nós amadurecemos Que nós começamos a tirar Aquilo que precisamos tirar de nós E que Deus começa a acrescentar Aquilo que nós mais precisamos Alegrem-se na esperança Perseverem na tribulação E por fim Nunca pare de orar Um cristão bem sucedido Ele necessariamente precisa se tornar Um homem de muita oração Uma mulher de muita oração Sim Porque a oração é o ponto de partida Para tudo Porque em vários momentos Nós não vamos saber o que fazer E o que nós fazemos? Oramos Em vários momentos Nós não vamos conseguir ver uma saída O que nós fazemos? Oramos Em vários momentos Nós vamos nos sentir Frágeis Mas fracos Desanimados O que nós fazemos? Nós oramos Então o tempo todo Em todas as oportunidades Nós precisamos orar No livro de 2 Coríntios 4 Mesmo diz Que nós não podemos desanimar Até porque Exteriormente Mesmo que estejamos A nos desgastarmos Interiormente Nós somos renovados Dia após dia O Senhor nos renova O Senhor nos renova Quando nós vamos dando condições Quando nós vamos dando abertura Ele vai nos renovando Ele vai nos renovando E na hora que você olha para trás Você vê Caramba Passou tanto tempo Eu aguentei Eu resisti Eu cheguei até aqui E na continuação desse versículo Diz o seguinte Não foque naquilo Que você vê Porque aquilo que você vê É passageiro Repita comigo Aquilo que eu vejo É passageiro De novo Aquilo que eu vejo É passageiro Mas aquilo que está por vir Aquilo que você ainda não consegue ver É eterno Permanece No livro de Tiago 1 Diz Considere motivo De grande alegria Cada tribulação Cada luta Cada enfrentamento Pelo qual você tem passado Na mensagem Diz assim Considere como um presente Especial O que acontece com o presente O que realmente tem valor Em relação ao presente É o que está dentro Porque muitas vezes A embalagem Não vai vir do jeito que você espera A embalagem vai ser feia E muitos por Olharem a embalagem Acaba desistindo daquilo que é o conteúdo principal E é só com perseverança Tira daqui Abre dali Desamarra Rasga daqui Tira dali Que você realmente encontra Aquilo que tem de valor lá dentro No livro de Marcos 13 Versículo 13 Diz Persevere até o fim Para que você seja salvo Então a base Para o crescimento É estabelecer um foco E perseverar A grande maioria das pessoas Quer ver o negócio? Quem aqui quer vencer Levanta as mãos por favor Todo mundo quer vencer Mas dá para contar nos dedos Quantas pessoas estão decididas a vencer E uma das características Da pessoa decidida a vencer É Desistência não é uma possibilidade É excluída por completo Não tem como Uma pessoa decidida a vencer Não tem margem Não tem conversa Desistência some Do seu repertório De palavras Você nem cogita Poxa Mas e se algo der errado Na minha vida? Aí que está Existem coisas Que dão errado Mas esse dar errado É entre aspas Em nossas vidas Quando nós estamos No caminho certo Quando nós estamos lutando Quando nós estamos Perseberando Quando literalmente Nós fechamos Cada porta Cada brecha Quando nós nos posicionamos Da maneira certa Irrepreensíveis Quando algo não dá certo Nas nossas vidas Não dá certo Por conta de duas coisas Primeiro Você vai receber um não Algo vai dar errado Se esse algo For contra a palavra do Senhor Ou for te afastar dele Então Em todas as hipóteses Se isso for roubar da tua fé Se isso for roubar da tua comunhão Se isso for te afastar de Deus Se for contra a palavra dele Você vai receber um não E não adianta choramingar por conta disso Não é não Segundo Você vai receber um não de Deus Se ele tiver algo melhor Preparado para você Então é mais ou menos assim Você quer isso? Tudo bem É bom Mas meu filho O que eu tenho para você Não é isso Então Vamos esperar mais um pouquinho Porque o que eu tenho preparado Está por vir Então você precisa Perseverar Repita comigo Eu preciso Perseverar Até o final Até porque Mudanças Decisões Lutas Com prazo de validade O que acontece com o alimento Quando ele atinge o prazo de validade Ele estraga Então toda decisão Com prazo de validade Vai estragar em algum momento Toda mudança Com prazo de validade Vai estragar em algum momento Todo bom posicionamento Onde eu tenho Data para começar E eu estabeleço Uma data para terminar Vai dar errado Então literalmente Eu preciso perseverar Eu tenho que lutar até o final Eu preciso acreditar Eu tenho que me posicionar Olha o que diz aqui No livro de 1ª reis 17 Então Elias O tesbita Dos moradores de Gileade Disse a Acabe Tão certo Como vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou Nem orvalho Nem chuva Haverá Nestes anos Segundo A minha palavra Para quem se recorda Dessa passagem Essa oração Essa declaração Foi feita por Elias Por conta das Oscilações Daquele povo Ora Eles buscavam a Deus Outra hora Se afastavam de Deus Ora Tinha um foco Outra hora Mudavam de foco Ora Estavam bem Outra hora Estavam totalmente Desalinhados Com a palavra do Senhor Até que o profeta Disse exatamente isso Nos próximos anos Não vai haver chuva Segundo a minha palavra Segundo a minha declaração E por conta da falta da chuva Aquela nação Aquele povo Entrou em um estado De muita dificuldade Porque por conta das secas Então a terra não produzia A terra não gerava Então além do problema Literalmente Da falta de água A falta de frutos Acabou se tornando Uma consequência Automaticamente Toda a economia Daquele país Foi alterada Perceba A alteração Na economia Daquele país Não aconteceu Por conta da palavra Do rei Não foi determinada Pelos especialistas Ou economistas Mas sim Pelas palavras Repita comigo De um homem De Deus A oração De um homem Mudou aquela economia A economia Daquele país Será que a sua oração Não pode mudar A economia Da tua casa? Se teve poder Para alterar A realidade De uma nação Será que a sua oração Não tem poder Para alterar A realidade? Se você é casado De duas pessoas Se você tem filhos De três Quatro Cinco Seis pessoas Se você tem uma empresa Não sei Com três Com dez Com vinte funcionários Com trinta funcionários Será que as suas declarações Não tem poder Para alterar a economia Do lugar onde você vive? Veio-lhe A palavra do Senhor Dizendo Retira-te Daqui Vai para o lado oriental Esconde-te Junto A torrente De Querite Fronteira Ao Jordão Beberás Da torrente E ordenei Aos corvos Que ali mesmo Te sustentem Perceba que o Senhor Deu uma direção Mas antes Da saída Daquele homem O Senhor Já tinha preparado Absolutamente Tudo Olha o quanto É importante Nós estabelecermos Um relacionamento Com Deus A oração De Elias Fez com que Aquele país Entrasse numa crise Aquele povo Entrasse num Período de crise Elias Estava no meio Daquela nação E olha o que O Senhor fez Você está no meio Mas você não vai viver A mesma realidade Estou colocando você Em outro lugar Então é literalmente Muitos podem estar passando Por dificuldades Eu não vou passar Muitos podem estar Travados Em vendas Eu vou vender Todos os dias Muitos podem estar passando Por fome Por dificuldade Contas atrasadas Nome sujo Mas a minha Realidade Repita comigo A minha Realidade É uma realidade Diferente Mas para isso Nós precisamos Aprender a confiar Na palavra de Deus Porque Deus deu a direção Faça E por que Ela se cumpriu Porque o homem De Deus Teve coragem Para sair O homem De Deus Confiou Nas palavras Do Senhor O homem De Deus Ficou com aquilo Que o Senhor Disse Se o Senhor Disse Que Ele vai Prover Amém Então Ele vai Prover Entenda que Cada direção Que o Senhor Dá Não é obra Do acaso Não é coincidência Repita comigo Deus Vamos juntos Deus Não improvisa Ele já deixa Tudo preparado O Senhor Disse Saia Mas Ele já Tinha dado A ordem Ele já tinha Preparado Já tinha uma Torrente lá Prontinha Já tinha águas Para Ele beber O Senhor Já tinha dado A direção aos corvos Trariam a comida Já tinha tudo Planejado Já tinha tudo Pronto Foi Pois E fez Segundo a palavra Do Senhor E retirou-se E habitou Junto a torrente De Querite Fronteira ao Jordão Os corvos Lhe traziam Pela manhã Pão e carne Como também Pão e carne Ao anoitecer E bebia Da torrente Não havia água Na nação Mas Elias Tinha um riacho Elias Tinha literalmente Um delivery Espiritual Eu ainda estava Conversando Com algumas pessoas Neste domingo E olha Uma das frases Que foram ditas Nessa conversa Quando você Vai caminhando Com Deus Vai colocando Em prática Das menores As maiores orientações Das mais simples As mais complexas As coisas vão acontecendo De forma Tão natural Que você Pode se pegar Não entendendo O que o Senhor Está fazendo Mas está fazendo Uma pessoa Disse assim Nessa conversa Olha que coisa linda Acerca de Uns dois Três meses Uma pessoa Começou a bancar Algo que era meu E eu não Tinha entendido Que era isso Que estava acontecendo Uma pessoa Veio E me presenteou Com algo Que eu uso No meu dia a dia No mês seguinte Ela veio E me presenteou Novamente Detalhe Eu nunca tinha Dado nada Para essa pessoa Eu nunca Transbordei nada Na vida dessa pessoa É o tipo de pessoa Que eu conheço Eu tenho um bom Relacionamento Mas em nenhum momento Houve uma Uma boa ação Uma entrega Algum presente Que eu tenha dado Que tenha desencadeado isso E no terceiro mês Ele vai lá E me dar a mesma coisa E eu comecei A me questionar Quando eu caí A ficha Caramba Mas por que Que ele tem feito isso? Por que Que todos os meses Eu estou recebendo Esse mesmo produto Essa mesma coisa? E aí ele disse Que foi como Se o Espírito Santo Tivesse falado Na mente dele Querido Você não tinha percebido Mas eu já estou Provendo algumas coisas Te aliviando De algumas despesas Então existem coisas Que literalmente Você não está tendo Que se preocupar Porque eu estou Mandando Quando se trata De Deus É exatamente Assim que funciona Dos lugares Assim que nós Menos esperamos Ele vem E Manda provisão Das portas Que nós menos Acreditamos De repente Puf Do lugar Que nós menos Esperamos Puf Poxa Mas o lugar Estava passando Por um período De secas De dificuldade Outra pessoa Ainda me disse O seguinte Eu estou passando Por um momento Muito difícil Na minha empresa Eu não estou vendendo Há cerca De uns Dois meses Três meses Que assim Praticamente Não sai nada Por outro lado Tinha situações Que eu estava Esperando sair Há cerca De seis Sete meses Que eu não tinha saído E que hora Que veio sair Agora Bem na hora Que eu não estava vendendo Então Literalmente Quando se trata De Deus E você aprende A confiar Inteiramente Nele De todos Os lados E da onde Você menos Espera Vai surgir Aquilo que você Mais precisa Então Entenda isso De todos Os lados De onde Eu menos Espero Surge aquilo Que eu mais Preciso Porque Parece Que nós vamos Entrar na realidade Da maioria Mas não é Deus luta Para que os seus Mesmo no meio Deles Viva uma realidade Totalmente Diferente E nessa oportunidade Elias era um homem Desconhecido Até Que ele liberou Essa palavra Sobre a nação Quando Jezabel Mandou matar Todos os profetas Ninguém procurou Elias Por quê? Porque ele estava No anonimato O que tirou Elias do anonimato Não foram Contatos Importantes Não foram Não foi a popularidade Dinheiro Nem ser amigo De uma pessoa Específica Não muito Pelo contrário Foi uma Simples Declaração De fé Ele acreditou Ele recebeu A direção E ele declarou Então literalmente O que vai mudar A sua vida O que vai te tirar Do anonimato O que vai te tirar Do pasto O que vai te colocar Em evidência É liberar A palavra Que Deus colocou Na sua boca Elias Ele não tinha ninguém Mas também Ninguém tinha O que ele tinha Que era graça Favor Unção Poder Ele estava sozinho Nessa oportunidade Mas o tempo todo O Senhor Estava cuidando Dele Meninas Deixa eu perguntar Está no jeito Aí no No estúdio Aí no projetor Hoje de manhã Nós tivemos Pode dar Pausa rapidinho Hoje de manhã Nós presenciamos Um testemunho Que foi Poderoso E ele mexeu Tanto comigo Que eu pedi Para que fosse feito Esse corte Para poder Mostrar Para cada um De vocês Prestem bastante Atenção Pode soltar o vídeo Por favor Tem uma senhora Aqui Para quem está Na transmissão Não está Vendo ela E ouvindo Ela está dizendo Assim Antes de chegar No ministério Mudança de vida Cortava a água E a luz Todos os meses É isso Que o senhor está falando Só já chegou Não ter Um mês Não ter água Na torneira Olha Olha a realidade Das pessoas Como a senhora chama Como a senhora chama Maria vem cá Vem cá Aí Jesus Não da Maria Agora a senhora vai glorificar O nome de Jesus Vem cá Não vem cá Fiquem em paz Deixa eu ajudar a senhora Deixa eu ajudar a senhora Nem ter vergonha não Sabe por quê? Você já imaginou Quantas pessoas Que o passado da senhora É a realidade dela hoje? Entendeu? Então Para quem não Eu não saio daqui bispo Só Curte o objetivo Só vai repetir O que a senhora falou Antes da senhora Chegar no ministério Mudança de vida Qual era a tua realidade? Qual era A miséria Que a senhora vivia? Ó bispo Eu chamo Dona Maria E eu criei Cinco filhos Eu lutei Na minha vida Porque meu esposo Separou de mim Mas eu nunca Desisti Dos meus filhos Não vou mentir Quando meus filhos E eram pequenos A gente tem que falar A verdade né bispo Minha mãe também Que eu perdi ela agora Em janeiro Eu falo Minha mãe foi uma guerreira E meus irmãos Fala Maria Você é uma guerreira Mas fala a tua realidade Aí Eu morava lá bispo Cortava minha água direto Era água de duzentos e pouco Naquela época Eu falava em cruzeiro Não sei que jeito que era De duzentos e pouco De cento e pouco Eu recebi uma pensãozinha Que não dava Aí ficava bispo E cortava essa água direto Cortava Chegou a ficar trinta dias Sem água Fiquei trinta dias Eu contei trinta dias Eu falei pra minha irmã Faz trinta dias Que eu tô sem água Aí ela Como você tá vivendo Eu falei assim Ai eu tô roubando A água da vizinha No mito não Tava catando a água Da Liliane Que era vizinha minha Ela ia pra igreja Aí um dia eu falei Pra minha outra vizinha Eu falei assim Dona Ana Não é certo Eu tô catando a água dela Eu vou ter que falar Aí eu falei pra ela Eu falei Liliane Eu tô catando a água Ela falou Não tem problema Dona Maria Só tá sem água Eu tô Aí o meu irmão Chegou de viagem Que ele é caminhoneiro Aí ele falou Que nem você Não tem água Eu falei Não tô Eu tenho sem água E a luz Acabou Ele falou assim Olha minha irmã Eu tô chegando de viagem E eu não tenho dinheiro aqui Que eu vou receber lá E eu deposito na tua conta No outro dia ele depositou Eu paguei minhas águas Mas eu quero dizer assim Vamos em poucas palavras A senhora disse Que essa era a sua história Antes de eu chegar na igreja Depois que a senhora chegou na igreja Nunca mais Na igreja Aí eu comecei bispo Vender pãozinho Olha Sempre o senhor tá falando a palavra Aí eu vendia pãozinho Eu fazia rosca Graças a Deus A minha mão é abençoada Pela mão divina de Deus O que que ela fazia? O que que ela vendia? Literalmente Com aquilo que você tem Com aquilo que está nas tuas mãos Que você se posiciona E haja a sua fé Muitos ficam Cheio de histórias Cheio de justificativas Ainda me recordo de um rapaz Que Olha como que são as coisas Nós temos que ter compaixão Não temos? Que é literalmente amar o próximo Mas existem pessoas Que elas nos constrangem De uma tal forma Que até ter compaixão Por algum Se torna difícil Como assim? Um senhor Em uma determinada oportunidade Me procurou Pedindo ajuda Tanto financeiro Quanto questão alimentar E é um senhor Que já vem pedindo ajuda Há meses e meses e meses Há muitos meses E aí Na conversa com ele Eu disse Poxa vida Mas tem alguma coisa Que está errada Porque depois de oito Nove meses Nada caminhou Nada mudou E aí Veio com Inúmeras histórias Inúmeras Falou de tudo Eu tive compaixão? É óbvio que sim Só que Antes dele Uma pessoa Oito, nove anos Mais velha do que ele Uma mulher Veio falar pra mim Que ela está viajando Correndo atrás de produtos Se esforçando Trabalhando Alguém que tem Uma certa Dificuldade Pra se locomover Porque Não tem carro Não tem nada Então é a pé Pra cima e pra baixo É viagem de ônibus É se posicionar daqui Tá vendendo Tá ganhando dinheiro Tá tendo um lucro extraordinário O que você acha Que eu falei pra esse homem? Simplesmente Não, tá bom Eu vou te ajudar Não Enquanto tem gente Se apoiando Em outras pessoas Tem pessoas Lutando Lutando Para dar apoio Lutando Se posicionando Porque acredita Porque a pessoa Que quer vencer Ela não tem desculpa Não tem justificativa Foi Foi os pães Segundo ela O senhor colocou Uma benção Um dom Uma habilidade Nas mãos dela De fazer pão Então é isso Então é com isso Que o senhor vai honrar Presta bastante atenção Pode soltar Pãozinho Tanta rosquinha E vendia Vendia Aí sobrava dinheiro Dava pra me comprar Mais farinha Ele fala da farinha É verdade Já farinha Deu O sonho Prestou atenção nessa frase? É verdade É verdade Sabe o que Que essa frase nos diz? Alguém que agiu a fé Experimentou milagres Então é alguém Que literalmente Comprova É real Acontece Não é um livro De histórias Não são palavras vazias Não é um texto vazio Muito pelo contrário É verdade É verdade Pra quem estava Há 30 dias ali Em várias oportunidades Sem água Sem luz Tendo dinheiro Pra reinvestir no negócio Reinvestir Vocês entenderam Que ela começou A pagar As contas E tinha dinheiro Pra investir no negócio dela As coisas começaram A dar certo E ela começou a crescer Aí Eu fazia pãozinho Vai fazer pãozinho E vendia E vendia E eu peguei uma freguesia Naquela cidade Olha Abençoado Aí Eu comecei Em Rio Preto Que a minha filha Vem pra cá E eu comecei Vim pra cá Aí depois Veio o Johnny Que o Johnny Era daqui Né bispo Ele casou Mas ele está Em outro ministério E ele Ele sempre falava Mãe A história Continuando De lá Eu não saio Meu filho Muita gente Já saiu daqui E falou assim Vamos pra lá Não É aqui Tá entendendo Eu não sou Do que eu estou Alcando de igreja É aqui Aí Aí todo mundo A minha família Saiu Eu estou aqui Tá entendendo Se eu não venho Todo dia Mas eu sempre estou aqui Mas e a realidade Hoje acabou Comecei a vir Aí eu trazia O que eu coisava O senhor falava No 10% Eu falava assim Eu vou tirar De Deus primeiro Aí eu trazia Oferta Eu aumentava Toda vez que eu vinha Visitar o meu filho Eu trazia Aí tem hoje O senhor pergunta assim Pra mim Tem gente da família Não vão mentir Que tem gente da família Fala Só tá dando dinheiro Na igreja Aí eu fico quietinha Sabe Eu não respondo Eu não retruco Primeiro eu retrucava muito Ah vocês não tem nada a ver Com a minha vida O que eles falam Deixa quem fala Porque sempre tem um Que fala Que nós tá dando dinheiro Pro bispo E não é Nós usa luz Nós usa água Nós usa tudo gente Não é verdade Né Nós não tá dando dinheiro Pro bispo Se ele entra de casa Se ele tem luz Ele tem que ter Mas o mais importante É o seguinte Dá pausa por favor A gente usa luz A gente usa água O que que esse trecho nos diz Primeiro Primícias Ela disse assim Perceba que São nas pequenas expressões Que você tem que pegar Eu tirava primeiro os 10% Primeiro Você sabia que tem pessoas Que são dizimistas Mas não da primeira parte Como assim? Existe diferença? Total Pessoas que pagam tudo Resolvem tudo E aí Os 10% Que sobra Sobrou Então eu vou dizimar Então até a ordem Tem importância Totalmente Não basta Simplesmente Eu ter o ato de fé Eu tenho que colocar O senhor No seu devido No seu devido lugar Então nós vemos E aí eu brigava Eu comecei a ficar quieto Literalmente Literalmente Vendo pela história A filha do senhor A filha do senhor Da Bruna Ela estava fazendo oração Teve uma oração A hora que acabou aqui E eu estava pedindo Pedindo Tem uma pessoa Da minha família Que os outros falavam assim Ele não vai dar a parte dele não A hora que eu saí daqui Ele ligou pra mim E falou assim Maria A minha parte Vai ficar pra você Eu falei assim Olha o Jesus O que é? Ele falou assim Maria A minha parte Da herança Da mãe Vai ficar pra você Agora você tem que dar parte Mais pros três Quando nós tocamos O coração de Deus Nós tocamos O coração de quem? Dos homens Existia uma herança Na qual Foi dito Que ela não teria a parte Existiam pessoas Abrindo mão Da própria parte Para entregar A quem? É obra do acaso? Coincidência? É o próprio Deus trabalhando É o próprio Deus honrando É o próprio Deus conduzindo É o próprio Deus Dando a provisão De onde menos se espera O Senhor faz Nas horas que nos faltam O Senhor providencia Desde que nós estejamos No caminho certo Em obediência Fidelidade Literalmente honrando Com princípios Como essa mulher fez Aqui Se eu pudesse Resumir tudo isso Com poucas palavras Essa mulher honrou Princípios Ela honrou a Deus Acima de tudo Ela colocou a palavra Em prática Sabe o que ela estava fazendo aqui? Se recordam do spoiler Da vitória? Lembra Davi contra Golias Hoje mesmo Ainda não tinha acontecido A batalha Essa mulher já declarando Chamando as coisas Que não são Como se já fosse Pode soltar Sabe o que é Parece brincadeira A realidade De muita gente Você vê que Às vezes Uma pessoa Passar 30 dias Sem água O que você faz Sem água A gente Como é que você cozinha Como é que você toma banho Sem luz Mas é isso aí Ela diz que do dia Que entrou aqui Nunca mais Nunca mais Olha o que ela está falando Ela falou assim Ela passou a ter dinheiro Para emprestar Olha o que ela está falando lá Ela passou a ter dinheiro Para emprestar Para a gente Para as pessoas Poderoso, não é? Uma salva de palmas Ao Senhor Essa parte final Você estava aqui Juscelia? Ela está aqui Ela esteve cedo também E ela pode confirmar A senhora voltou Para o lugar Ela estava sentada ali Mais ou menos Embaixo da caixa de som Ali no meio da igreja E ela continuou falando Do lugar onde ela estava E ela disse Que ela tinha dinheiro Para emprestar Ela tinha não só Para ela O que que a Bíblia diz No livro de Deuteronômio 28 Nós emprestaremos A muitas nações E de nenhuma Tomaremos emprestado E olha que lindo Que ela disse Chega um momento Que eu comecei A me esquecer Das pessoas Que eu emprestava Ou seja Nem falta Fazia Ela dizendo Juscelia está aqui Entre o justo Para que você Para que você continue No mesmo lugar Pelas mesmas dificuldades Vivendo as mesmas misérias Não Mudanças Precisam acontecer Se coloquem de pé Todos por favor 1ª reis 1ª reis 17 1ª reis 17 Algum tempo depois O riacho Secou-se Por falta de chuva Ou seja O lugar onde o profeta Tinha se estabelecido Pela falta de chuva A parte da água Tinha acabado Então a palavra do Senhor Veio a Elias Perceba O momento de dificuldade Ia iniciar Já veio uma Palavra Vá imediatamente Para a cidade de Sareta De Sidon E fique por lá Ordenei Repita comigo por favor Ordenei A uma viúva Daquele lugar Que lhe forneça comida O Senhor já tinha avisado Ele já tinha ordenado Ele já tinha preparado Então literalmente O que o Senhor estava dizendo Vai Que já está tudo pronto E esse homem O diferencial dele Foi que ele foi Ele agiu Ele saiu Ele não teve medo Ele só confiou Poxa Senhor Será que realmente Essa viúva vai ter para mim? Mas será que eu vou encontrar Essa viúva? Nem a viúva Ele falou qual era Ele só falou vai Mas quando você vai Deus vai te conduzindo E você cai no lugar certo Senhor Eu não sei com quem Eu tenho que fechar O Senhor te conduz Para os clientes Certos Sócios Certos Parceiros Certos Pessoas 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 que literalmente Vem para acrescentar E não para tirar Nessa oportunidade Não deu tempo Nem de sentir fome Porque Deus já tinha Planos de provisão Perceba Que estava acabando Uma coisa E iria iniciar outra A vida do cristão É assim Algumas coisas Podem acabar? Podem Para que comecem outras Ciclos Podem se encerrar Sim Para que comece outros Eu posso perder Um cliente aqui Acabou a etapa Com ele É porque o Senhor Já está enviando Um outro Para prover Isso é mais comum Do que parece De eu ouvir De pessoas Caramba Eu perdi 5, 6, 7 clientes Que correspondia 60% Do faturamento Da minha empresa Uma empresa Que perde 60% De cara Dá desespero Meu Deus do céu Se você não tiver fé Foco no lugar certo Você pode cair em depressão Desanimar Você começa a se entregar Automaticamente Todas as áreas Da sua vida Começam a ficar bagunçadas E essa mesma pessoa Agir a fé Crer E o Senhor Mandar um cliente Correspondente A mais do que 60% Que tinha perdido Então além de suprir O perdido Ele evoluiu Ele cresceu Então perceba que Terminou um ciclo Para começar um outro E ele foi Quando chegou A porta da cidade Encontrou uma viúva Que estava colhendo gravetos Ele a chamou E perguntou Pode me trazer Um pouco d'água Numa jarra Para eu beber Enquanto Ela ia buscar a água Ele gritou Por favor Traga também Um pedaço de pão Mas ela respondeu Juro pelo nome do Senhor O teu Deus Que eu não tenho Nenhum pedaço de pão Só um punhado de farinha Refugiar Fugiar na caverna Essa mulher Se necessário Se necessário Eu vou mandar corvos Eu vou mandar De onde menos se espera Pode ser Pode ser até De uma pessoa Que se considere Teu inimigo Porque até Explicação Você não precisa Nós queremos saber Nós queremos saber Nós queremos saber Mais do que Deus É uma oportunidade de caminho Elias Eu já vi Eu já vi pessoas Receberem um dinheiro Tão esperado Mas você acaba descobrindo Que talvez não está Tão afiado assim Mas primeiro Faça um pequeno bolo Com o que você tem E traga para mim E depois faça algo Para você E para o seu filho Olha só como essa passagem Vai na contramão Do que a maioria espera O profeta poderia ter chegado Com uma atitude de compaixão Entre aspas Dizendo Fique em paz Vou orar E uma provisão sobrenatural Vai acontecer Fique em paz Eu vou resolver o seu problema Mas na verdade Não foi assim O que ele disse Em outras palavras foi A sua fé vai resolver Pela fé Abre mão do que você tem Entrega para mim primeiro Perceba Era uma moça Que não tinha saída Uma mulher que não tinha saída E quando a saída Apareceu Ela estava unida A um grande desafio Porque imagine ela Ela não tem nada Poxa vida Mas se eu entregar tudo Que eu tenho É Perceba que a ajuda Que o profeta deu Não foi colocando A provisão de cara Foi estimulando ela A gerar fé dela Porque é assim que nós ajudamos A verdadeira ajuda Fazemos? Fazemos A verdadeira ajuda Não vem Tó Uma cesta básica Tó Determinado valor Tó Isso Não Muito pelo contrário Pois assim diz o Senhor O Deus de Israel A farinha na vasilha Não se acabará E o azeite na botija Não se secará Até o dia em que o Senhor Fizer chover sobre a terra Ela foi e fez Repita comigo Ela foi e fez De novo Ela foi e fez Essa é a diferença De quem vive E quem não vive Uns vão e fazem Outros não vão Não fazem Ela foi e fez Ela agiu Ela confiou Ela creu Ela acreditou O que que ela entregou ali? Repita comigo O tudo Quando você está disposto A entregar o tudo Porque ali era o profeta Mas o profeta É como se fosse O representante de Deus Na terra Então ela estava fazendo Primeiro para quem? Para o Senhor Ela entregou o tudo Senhor Eu não tenho muito É o que eu tenho aqui Mas eu vou entregar O meu tudo E aconteceu Que a comida Durou muito tempo Para Elias E para a mulher E sua família Ela não tinha para ela Ela sustentou a casa E um terceiro Durante três anos E meio de seca Durante três anos E meio sem chuva Sem nada O azeite não acabou A farinha não acabou Ela teve provisão O impossível aconteceu O sobrenatural aconteceu Pois a farinha na vasilha Não se acabou E o azeite na botija Não se secou Conforme a palavra do Senhor Proferida por Elias Feche os seus olhos Por favor De onde veio Essa crise Ela não veio De Satanás Ela veio de Deus Essa crise Essa seca Por quê? Para mudar Para transformar A condição espiritual Da nação E dessa mulher E dessa mulher Que foi citada Encanada a Galiléia O vinho Acabou Que significa alegria E porquê que ele acabou? Para saberem Que Jesus estava ali Que ele estava ali E ele poderia Resolver aquela situação Então às vezes Com seus olhos fechados Deixe isso entrar No profundo No íntimo Do seu coração Às vezes O Senhor permitirá Que algo acabe Na sua vida Para que você se lembre Que a saída Está nele Ele vai permitir Que você entre Muitas vezes No limite Do limite Do limite É uma pequena Quantidade de azeite Uma pequena Quantidade de farinha Para que você saiba Que a saída Está nele Para você É pouco É pequeno Mas para o mundo espiritual É o suficiente Se hoje Você usar A sua fé Para Deus O que você tem É o suficiente Para provocar Um grande Milagre Na sua vida Então não fique Se queixando Daquilo que você não tem Daquilo que te falta Então Nesse momento Eu gostaria que você Entrasse em oração Declarando Meu Deus O pouco que eu tenho As pequenas quantidades As pequenas medidas É o suficiente Para eu viver Uma glória maior É o suficiente Para que o milagre Aconteça na minha vida É o suficiente Para que uma grande Reviravolta Aconteça na minha vida Meu Deus Eu não vou morrer Eu não vou perder O momento pode parecer difícil Mas declare isso Não é o meu fim É só o começo De uma grande história É só o começo De um novo tempo É o começo De uma provisão Extraordinária É o começo De uma glória Muito maior Aquela mulher Ela já tinha feito Feito planos de morte Ali parecia ser o fim Dela e do filho dela Mas não foi Ali não foi o fim Assim como o Senhor Está dizendo para você Nessa tarde Não é o seu fim Não é o fim do teu casamento Não é o fim Não é o fim da tua família Não é o fim da tua saúde Não é o fim Dos seus sonhos E dos seus projetos Não é o fim Da tua vida Não Muito pelo contrário Se você crer Se você confiar Se você acreditar De todo o teu coração Deus vai mudar Trasticamente A tua história Ele vai mudar A tua vida Ele vai mudar O teu futuro Ele vai mudar O teu presente E vai ser Dentro deste propósito Será Nesses 52 dias Vai ser agora Declare Fale Meu Deus Eu não vou perder Eu não vou fracassar Eu não vou desistir Eu não vou me entregar Eu vou lutar até o final E eu vou viver Uma glória maior Eu não vou entregar Aquilo que o Senhor me deu Eu não vou entregar A minha família Eu não vou entregar O meu financeiro Eu não vou entregar A minha empresa Eu não vou entregar A minha dignidade Eu não vou entregar Aquilo que o Senhor me deu Aquilo que é meu Eu vou lutar até o final Eu vou lutar pelos meus Eu vou lutar pela minha casa Eu vou lutar por tudo aquilo que o Senhor me entregou, eu não vou me entregar, eu não vou desistir, eu vou perseverar, eu vou lutar, declare assim como está escrito no livro de Hebreus, declare se for necessário da fraqueza, eu vou tirar forças, se for necessário da fraqueza, eu vou tirar forças, porque é tempo de reconstrução, é tempo de restauração, é tempo de eu viver o impossível, não é tempo de choro, não é tempo de lamento, não é tempo de derrota, não é tempo da minha humilhação, é tempo de um crescimento estrondoso, é tempo de um crescimento sobrenatural, é tempo de eu viver a maior virada da minha vida, foi o que aconteceu na vida dessa mulher, ela viveu a maior virada da vida dela, mesmo quando a derrota era iminente, então não pare, qual é a tua desculpa? Você não tem? Então declare, haja a tua fé, diga isso, meu Deus eu creio, eu creio na tua opção, eu creio no teu poder, a provisão vai chegar, vai Santo Deus eu peço, vai provendo, vai agindo, vai fazendo, vai levantando cada um desses homens e mulheres, vai levantando as pessoas dessa tarde, vai levantando cada uma das pessoas, que estão nos acompanhando pela transmissão, eu quero determinar, meu Deus, assim como aquele profeta, ele se tornou conhecido, o sobrenatural aconteceu, por intermédio das palavras dele, eu quero declarar, meu Deus, que o sobrenatural vai acontecer, eu quero determinar, o impossível vai acontecer, na vida de cada uma das pessoas que aqui estão, eu determino uma grande reviravolta, é a palavra de Deus na nossa boca, que nos faz viver o sobrenatural, o impossível, então eu oro, meu Deus vai abrindo portas, vai abrindo portas, portas que estavam fechadas, vai abrindo a porta para a cura, vai abrindo a porta para a restauração, vai abrindo porta para grandes riquezas, vai abrindo portas para a materialização dos sonhos e projetos, vai fazendo uma grande obra, vai fazendo uma grande obra, meu Deus, vai agindo em favor do teu povo, vai tirando eles dessa realidade, e vai mudando, vai transformando a vida, meu Deus, eu oro perante o Senhor, eu creio no teu poder, eu creio no teu agir, aquilo que sozinho, nós não conseguimos resolver, e oração, nós podemos resolver tudo, onde nós não alcançamos, a nossa fé alcança, onde nós não chegamos, a nossa oração chega, então eu oro, abençoando, na vida de todas as pessoas que aqui estão, eu oro, eu clamo por mudanças, eu clamo por restaurações, eu clamo para que o impossível aconteça, eu oro, para que o sobrenatural aconteça, pegue o teu propósito, com ele nas suas mãos, declare, fale, meu Deus, eu vou viver a restauração, de tudo aquilo, que eu coloquei nesse pedido, nesse projeto, eu vou viver uma mudança, aquilo que está aqui hoje, aquilo que me fez chorar até hoje, vai me fazer sorrir no dia de amanhã, eu quero determinar, palavra por palavra, letra por letra, vírgula por vírgula, meu Deus, o cumprimento, a materialização, as coisas não vão continuar, da forma que estão, não vão continuar, declare, fale, meu Deus, hoje está no papel, mas vai se tornar real na minha vida, hoje está nesse projeto, mas eu vou tocar, eu vou desfrutar, eu vou viver, vai parecer ser um sonho, mas como está escrito na tua palavra, vai ser real, vai ser concreto, vai ser palpável, vai ser algo poderoso, vai ser algo incomparável, vai ser algo grandioso, eu vou viver ainda uma glória maior, e vai ser dentro deste propósito, eu não aceito, medas mais viver a mesma realidade, declare, fale, eu não aceito viver a mesma realidade, eu não aceito viver um pouco mais do mesmo, a mesma medida, o mesmo sofrimento, a mesma dor, a mesma miséria, eu não aceito, creia, palavras como essa, deixam claro, que você não pode desistir, literalmente, aquela mulher, estava nos 45 do segundo tempo, era o último alimento que ela tinha, era a última porção de azeite, de farinha, era o último, e até o final, ela ficou lá, ela não se entregou, porque ela poderia ter ignorado o profeta, mas ela acreditou, veio a palavra, de um homem de Deus, e quando a palavra vem, acredite, confie, porque é o cartão de visita, é o teu convite, para viver uma glória maior, Deus te chama, quando Ele fala, você vai viver, é porque Ele está te chamando, vem, me acompanha, quando Ele fala, mudanças vão acontecer, Ele está te chamando, para que mudanças aconteçam, você só tem que fazer, você tem que agir, assim como aquela mulher, ela foi e fez, então vá e faz, lute, acredite, dê os passos de fé, literalmente, a fé daquela mulher, ficou marcada, porque ela não teve reservas, ela não pensou, eu vou guardar uma parte para mim, eu vou fazer um pouquinho para Ele, não, ela entregou tudo, entregue todo o seu azeite, entregue toda a sua farinha, entregue todo o teu tempo, entregue a tua energia, entregue o teu foco, entregue os seus sonhos, entregue o teu casamento, entregue a tua empresa, entregue absolutamente tudo, ela recebeu provisão, ela recebeu, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, só me assustou, existem pessoas, que precisam para si, para sua empresa, para sua família, mas existem pessoas, que querem um algo mais, perceba que essa mulher, ela teve, para ela, e para financiar a obra de Deus, ela foi giré, ela foi coluna daquele homem, do profeta, se você tem esse sonho, esse desejo no seu íntimo, Deus confirma nesse exato momento, Ele vai te colocar nessa posição, se você crer, Ele vai derramar de medidas estrondosas, grandiosas, Ele vai providenciar, se você tem um desejo de se transformar, isso aqui que eu estou falando é além, é para todos, mas não é para todos, Ele levanta financiadores, e Ele quer usar você, é para tua casa, é para tua família, mas é para o reino sim, Ele tem um tempo de glória, Ele tem um tempo de favor, e se você crer, você sai daqui, com uma provisão, mesmo que você diga, não está nas minhas mãos, quando o profeta saiu, a provisão já estava lá, o riacho já estava lá, os corvos já estavam lá, basta você ter a coragem de sair, confie nas palavras dEle, e Ele vai preparar absolutamente tudo, para te favorecer, Ele não manda você sair, de se virar, não, estava pronto, e quando o riacho se secou, não deu tempo nem de sentir fome, o Senhor estava abrindo uma nova porta, declare isso, pela fé, aí no seu lugar, meu Deus, quando o riacho se secar, não vai dar tempo de sentir fome, porque vai abrir uma nova porta, e depois que secar, é uma outra porta, é uma outra porta, é uma outra porta, é uma outra medida, é um outro negócio, é uma outra venda, é um outro salário, é uma outra comissão, é uma nova parceria, declare, não vai parar, não vai secar, não vai parar, não vai secar, vai vir de todos os lados, não vai parar, é de vitória em vitória, e sempre para uma vitória maior, é de glória em glória, e sempre para uma glória maior, é de fartura em fartura, e sempre para uma fartura maior, Deus tem uma provisão, para anos, Ele tem uma provisão extraordinária, Ele tem isso para você, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar os seus resultados, então, tão somente creia, tão somente creia, com os seus olhos fechados, mas com os seus olhos da fé abertos, veja a provisão chegando de todos os lados, de onde você menos espera, veja você vivendo uma realidade diferente de todos os demais, veja você vivendo uma glória infinitamente maior, veja você vivendo um tempo glorioso, de grande favor, de grande poder, veja Deus transformando por completo, a sua vida, veja, veja o ponto, se permita, sentir as emoções correspondentes a esse momento, enxergue de uma tal forma, que isso mexa com você, mexa internamente, provoque a emoção, de alguma forma, mexa internamente, veja, veja você vivendo uma glória maior, porque é isso que Deus tem para você, levante os seus propósitos, Senhor eu oro por cada uma das pessoas que aqui estão, eu oro por crescimento, por avanços, eu oro por progresso, eu oro por uma fartura sem igual, meu Deus que o Senhor venha derramar dessa unção, que vai permitir que o teu povo, viva essa mesma provisão, essa mesma realidade, anos e anos e anos, definidos em um único momento, porque foi exatamente, o que aconteceu com essa mulher, eu abençoo a sua vida, eu quero determinar, que aquilo que parecia ser o fim, se transforme em algo glorioso, que se torne o início, do melhor tempo, da melhor fase, do melhor momento, da tua história de vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu quero determinar, que grandes contratos serão fechados, grandes acordos serão fechados, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu declaro, que até aquilo, que tinha tudo para não fluir, vai fluir, até aquilo que tinha tudo para não acontecer, vai acontecer, até aquilo que tinha tudo para não dar certo, já deu certo na tua vida, eu te abençoo, eu determino, assim será, em nome do Senhor Jesus, repita comigo, eu concordo, com essa oração, liga aqui na terra, para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto